A canção, a época de Deus, Ele te sustenta e te dá vigor. Eu posso te assinar, não faltar jamais em Cristo. Confia e não chores mais. Amigo sincero, é Cristo Jesus. Eis a vontade de vir ao céu o conduz. Voa voz livre ao bom Redentor. Clama com socorro, clama ao Senhor. A alma cansada recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. A alma cansada recorre ao Senhor. A alma cansada recorre ao Senhor. E vida terás.